Dobre os teus joelhos Abrafe tudo, derrame tua alma, abre o coração Toda tua angústia e os teus problemas entregue em suas mãos Mas se não der para ajoelhar, onde estiver você pode falar O pai te escuta e tira a angústia do teu coração O do silêncio ele sabe escutar, lágrimas quentes sabe interpretar O idioma para conversar com Deus é orar Quer ver o céu se abrir, a muralha cair, é orando Quer se manter de pé e não perder a fé, é orando A oração dá força para enfrentar o vento e a tempestade Não pare de orar, pois conversar com Deus é ter intimidade Se está difícil ore, está doendo ore, está fechado ore Não pare de orar, incomode o céu, pois é lá do céu que tua resposta vai chegar Se está chorando ore, se está chorando ore, se é impossível ore Mesmo sem forças ore, não pare de orar Nem que sejam gemidos, o Senhor te entende e vai te honrar Oh, aleluia! A oração ela é a chave da vitória, meu irmão O teu silêncio ele sabe escutar, lágrimas quentes sabe interpretar O idioma para conversar com Deus é orar Quer ver o céu se abrir, a muralha cair, é orando Quer se manter de pé e não perder a fé, é orando A oração dá força para enfrentar o vento e a tempestade Não pare de orar, pois conversar com Deus é ter intimidade Se está difícil ore, está doendo ore, está fechado ore Não pare de orar, incomode o céu, pois é lá do céu que tua resposta vai chegar Se está chorando ore, se é impossível ore Mesmo sem forças ore, não pare de orar Nem que sejam gemidos, o Senhor te entende e vai te honrar Quer ver o céu se abrir, a muralha cair, é orando Quer se manter de pé e não perder a fé, é orando A oração dá força para enfrentar o vento e a tempestade Não pare de orar, pois conversar com Deus é ter intimidade É orando Não pare de orar, pois conversar com Deus é ter intimidade O que é isso?